Valeu! Olá, amigos da Band of Scarcells! Nós do Mr. G queremos desejar pra vocês muito sucesso nesse novo DVD que vocês estão lançando. A gente está nessa batalha há muito tempo. Também sabe o quanto é importante a gente conseguir sucesso nesse nosso projeto. Então, sucesso, muita música e a gente espera logo logo se encontrar pessoalmente fazendo um show junto aqui em qualquer lugar do Brasil. Grande abraço! Valeu!